O ministro da Cidadania, João Roma, participou do programa A Voz do Brasil nesta terça-feira. Ele falou sobre o programa Auxílio Brasil, que vai aprimorar o Bolsa Família. Vamos ver. O ministro João Roma falou sobre a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do Auxílio Brasil. Nós objetivamos com o Auxílio Brasil poder ampliar, fortalecer o programa de renda no Brasil e, inclusive, tornar mais efetiva as políticas públicas para que as pessoas encontrem trilhas de emancipação, para que elas possam caminhar com suas próprias pernas e conquistar uma melhor qualidade de vida. João Roma comemorou o desempenho alcançado pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país ficou na 12ª colocação no quadro geral. Foi o melhor resultado da história, com 21 medalhas. 19 delas tiveram a marca do Bolsa Atleta. Nesse último ciclo olímpico, foram mais de 750 milhões de reais investidos pelo governo federal, tanto que mais de 85% dos atletas que disputavam medalha em Tóquio recebiam benefício do governo federal como Bolsa Atleta. E com o apoio do Bolsa Atleta, a expectativa é que o Brasil também faça história nas Paralimpíadas. Assim como tivemos esse excelente resultado nas Olimpíadas, também temos a mesma expectativa nas Paralimpíadas, talvez até melhor. Desejo toda sorte aos nossos atletas paralímpicos, que representem bem o nosso Brasil, e estaremos todos aqui na torcida para que a gente consiga mais e mais medalhas. Então, a gente... ...